Minha princesinha linda, não posso deixar de começar esta cartinha de amor, reconhecendo que cada pensamento meu está impregnado com a sua presença. Mesmo quanto tento esvaziar a mente, lá está você, tão linda e tão bela, habitando o meu coração. É como se você tivesse invadido os meus sonhos, e cada canto do meu coração de maneira tão intensa que nem o sono consegue me proporcionar refúgio, como se eu quisesse também fugir de você, coisa que eu não quero, jamais. Se eu pudesse escolher, a única imagem que gostaria de ver, tanto acordado quanto dormindo, seria a sua imagem. O seu sorriso é a primeira coisa que quero ver ao despertar, e a última que quero guardar em minha memória antes de me entregar ao sono. É um desejo incansável que me consome e me deixa apaixonado por você, minha vida. Mesmo à distância, eu sinto você coladinha aqui ao meu lado. O seu perfume impregnado nas minhas roupas, nos lençóis da cama e até mesmo no ar que respiro. Não há um único lugar onde eu possa ir que não me faça lembrar de você. Sua voz, a doce voz, que ecoa em meus ouvidos. Fecha os olhos e eu posso te ouvir chamando o meu nome. Cada palavra com um doce tom, que só você consegue me encantar como uma sereia. Me deixa fascinado de amor, desejando você, meu bem. Há momentos em que parece que você está tão pertinho de mim que posso estender a mão e te tocar. Mas ao abrir os olhos, a realidade me golpeia novamente e percebo que é apenas um sonho. Sonho que não quero acordar, mas do qual inevitavelmente me desperto. É doloroso acordar e não te encontrar ao meu lado. Sentir a sua falta como se uma parte de mim estivesse faltando. A saudade é um vazio que nem o tempo nem a distância conseguem preencher. Por mais que eu tente, não consigo apagar as memórias que temos juntos. E eu tenho tudo gravado em minha alma de uma maneira tão linda que não posso jamais pensar em esquecer você. Nem dormindo, consigo te esquecer. Eu queria poder dizer que estou bem sem ti, que consegui seguir em frente, mas seria uma mentira. A verdade é que cada dia sem você é um desafio, uma batalha contra o meu próprio coração. tento me distrair, ocupar minha mente, mas sempre acabo pensando em você. É como se o meu coração teimasse e te mantesse sempre presente aqui, mesmo nessa distância. A minha razão, meu bem, é que eu nasci pra te amar. No entanto, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de te amar e de te amar ainda mais todos os dias. Porque apesar da dor da sua ausência, a alegria que você me deu é para lhe cada lágrima que derramo de saudade de você. Sei que o amor é complexo e às vezes pode causar dor, mas também sei que o amor verdadeiro vale a pena, mesmo com todos os desafios que possam existir. Eu escolho te amar, mesmo à distância. Eu escolho te amar, mesmo com a dor da saudade. Espero que um dia, meu bem, eu possa ter você em meus braços, olhar em seus olhos e dizer que tenho em meu coração guardado o amor mais puro, verdadeiro e singelo do mundo todo. Eu sonho com o dia que vou te abraçar e dizer o quanto te amo. Até lá, minha princesa, saiba que você vive em meu coração que eu te amo tanto mais do que tudo na vida e que não há um único dia em que eu não pense em você. Mesmo que eu tente, eu não consigo te esquecer porque tu és uma parte de mim que eu não quero jamais perder. Talvez esta minha cartinha de amor não mude nada. Talvez não preencha o vazio que sinto, mas ao menos é uma maneira de expressar o que eu sinto, de te dizer que é sempre e serás para toda a vida a mulher mais importante para mim. Você é o meu sonho que eu não canso de sonhar. Não é fácil ficar sem você, minha menina, minha mulher. Toda vez que eu olho pra todos os lados é você que os meus olhos buscam porque, confesso, meu bem, nem dormindo eu consigo te esquecer e acordado então eu vivo te amando pensando no nosso carinho na nossa vida juntos. é por isso que me tornei este homem apaixonado apaixonado por você de tal forma que nem dormindo eu consigo te esquecer. Se esta minha cartinha de amor tocou seu coração, meu bem, você deseja ouvir mais e mais palavras como essas. Se inscreva em nosso canal e juntos vamos compartilhar o amor, a esperança e a paixão. Porque, meu bem, pode acontecer o que for e não se esqueça nunca que o nosso amor sempre será a resposta para todas as nossas perguntas. Eu te amo, meu bem, com todo o amor que tenho em meu coração. Porque mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós, eu sempre vou escolher te amar por toda a vida e para sempre. Um beijo do seu poeta apaixonado por você Te amo, minha princesa e para a vida que é Legenda por Sônia Ruberti